Olá meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao canal Nossa Sagrada Família Estamos rezando juntos a novena da família E nesta terça-feira vamos pedir pela cura do corpo e da alma Você que precisa alcançar essa graça, convido você a deixar aqui nos comentários o seu pedido de oração A você que está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo Já te peço que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like A você que nos acompanha todos os dias, o meu muito obrigado E já te peço, envie essa oração no grupo da família, chame mais pessoas para rezar conosco Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém Queridos irmãos, agora façamos juntos a oração inicial Ó Deus, Pai e Criador de todas as coisas Que preparastes para vosso Filho e Senhor Nosso Uma família que lhe fosse digna Concedem-nos, pelos méritos desta novena que vamos fazer Os dons necessários para minha família e eu vivemos na paz e no amor Jesus Cristo, ensinai-me a construir uma família feliz Espírito Santo Paráclito, infundi em mim o dom da compreensão Para conviver em união com os que me destes Vós que sois um só Deus, eterno e santo Agora pegue o seu terço e vamos rezar juntos o terço da Sagrada Família Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre Pôncio Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu à mansão dos mortos Ressuscitou o terceiro dia Subiu aos céus Está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém E nas contas grandes Rezemos assim Sagrada Família de Nazaré Rogai por nós E dai-nos o vosso exemplo E nas contas pequenas Jesus Maria e José A minha família vossa é Jesus Maria e José A minha família vossa é Jesus Maria e José A minha família vossa é Jesus Maria e José A minha família vossa é Sagrada Família de Nazaré Rogai por nós E dai-nos o vosso exemplo Jesus Maria e José Jesus Maria e José A minha família vossa é Sagrada Família de Nazaré Jesus Maria e José Rogai por nós E dai-nos o vosso exemplo Jesus Maria e José a minha família vossa é. Jesus Maria e José, a minha família vossa é. Jesus Maria e José, a minha família vossa é. Jesus Maria e José, a minha família vossa é. Jesus Maria e José, a minha família vossa é. Jesus Maria e José, a minha família vossa é. Jesus Maria e José, a minha família vossa é. Jesus Maria e José, a minha família vossa é. Jesus Maria e José, a minha família vossa é. Jesus Maria e José, a minha família vossa é. Jesus Maria e José, a minha família vossa é. Última dezena, rezemos com fé pela oração especial, pela intenção especial que você está no coração. Sagrada Família e José, a minha família vossa é. Jesus Maria e José, a minha família vossa é. Jesus Maria e José, a minha família vossa é. Jesus Maria e José, a minha família vossa é. Jesus Maria e José, a minha família vossa é. Jesus Maria e José, a minha família vossa é. Jesus Maria e José, a minha família vossa é. Jesus Maria e José, a minha família vossa é. E agora vamos rezar juntos a prece final. Sagrada Família, Jesus Maria e José, exemplo de amor e santidade, acolhe as súplicas que fizemos para que imitando-vos o mundo seja uma grande família na qual só reine o amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora vamos rezar a oração para encerrar esta novena. Você pode acompanhar aqui na nossa tela. Reze com fé. Amantíssimo Jesus, que pelas vossas inefáveis virtudes e exemplo de uma vida doméstica, consagrastes a família que para vós escolhestes na terra. Lançai um olhar misericordioso sobre a nossa família, que prostrada aos vossos pés, vos pede, lhe sejais propício. Lembrai-vos que esta casa vos pertence, pois foi dedicada e consagrada a vós para vos honrar em especial o culto. Protegei-a na vossa bondade. Livrai-a de todos os perigos. Vinde em seu auxílio nas necessidades. Concedei-lhe a força de perseverar sempre na imitação da vossa Santa Família, a fim de que, fielmente presa ao vosso serviço e amor por todo o curso da sua vida mortal, possa depois cantar os vossos eternos louvores no céu. Ó Maria, Mãe de Misericórdia, eis-nos aqui implorando a vossa proteção, certíssimos de que vosso divino e único Filho atenderá as vossas súplicas. E vós também, gloriosíssimo Patriarca São José, concedei-nos o apoio do vosso poderoso patrocínio, e ponte os vossos votos nas mãos de Maria, para que ela os apresente a Jesus. Jesus, Maria e José, esclarecei-nos, socorrei-nos, salvai-nos, assim seja. Estivemos reunidos e estaremos sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, quero agradecer a você que nos acompanhou até aqui nesta novena poderosa. Convido você a enviar esta oração para que mais pessoas possam rezar conosco e fazer parte da nossa família de fé, da nossa família de oração aqui no YouTube. Que Deus abençoe você, que a Virgem Santíssima lhe proteja e que São José possa providenciar a graça que você tanto necessita, a proteção para a sua família. Que Deus abençoe você. Amém. Amém. Amém.